Meninos, sejam bem-vindos. Acho que o Jun já veio aqui. É, o Jun já falou um pouco do Jun, ele veio, o que ele faz, o que ele vai. Acho que ele falou que vai complementar o que o Edu falou. Vamos para o Edu, então. Já vou prensar o Edu. Por que você entrou no mercado de mangás? Vamos lá, tipo... Por que, cara? Bom, gostar de mangás... Podia ser engenheiro, podia ser médico. Minha mãe mandou estudar, né? É, difícil. Mas, é... Eu sempre gostei de anime e tudo mais. E assim como o Jun, quando a Conrad... Qual foi o primeiro que você assistiu? Acho que o primeiro anime que eu assisti... Poxa vida, aquele pequeno príncipe que passava no SBT no estilo anime. Eu sou daquela época, mas... Quantos anos você tem, mais ou menos? 37. Não, ele viu a Copa de 94. Eu vi a Copa de 94. Ele viu e só, né? É que quanto mais tempo a gente tem de programa, mais jovem ficam as pessoas que a gente traz. E a gente fica progressivamente mais triste. Eu fico pessoalmente transtornado com isso. Então é legal quando a gente traz qualquer pessoa mais velha, que a gente já fica muito frio. Eu sou de 82, bicho. Muito velho. Você viu a de 90, de 86? De 90 eu lembro de estar na casa de um amigo do meu pai. Você pegou o final da Era de Ouro, né? É, e aí, tipo, a galera saindo triste. Porque eu tinha perdido. Mas... Mas do... Eu comecei a ler... Quando começou a ser publicado pela Conrad, pela JBC... Até então eu só via os animes mesmo, né? E... Mas eu nunca tinha despertado um interesse de trabalhar com quadrinhos. Eu queria ser ilustrador e tudo mais, trabalhar no mercado editorial. Tô procurando minha mala. Mas tudo bem, vamos lá. Volta. E trabalhar no mercado editorial e tudo mais. Mas aí... Quando foi em 2015... 2015. O pessoal do Gibi Quântico ganhou o HQ Mix, né? Você demorou um pouco, então. Você ficou mais como fã e tal. Sim, sim. Eu sempre não sei de ler, mas achava que era muito trabalho pra poder... Trabalhar com outras coisas. Mas trabalhar com arte sequencial, eu achava que ia dar muito trabalho. Errado você não tá, né? Não, é muito trabalhoso mesmo. Mas aí, quando foi em 2015, o pessoal do Gibi Quântico ganhou o HQ Mix. Qual que você ganhou em 2015 mesmo? A gente ganhou de publicação Mix, que é a coletânea. Sim, sim, é a coletânea, pode crer. E aí a galera começou a procurar pro Gibi Quântico 2 ilustradores pra poder trabalhar no volume seguinte. E aí eu mandei uns desenhos, mandei uns desenhos sem vergonha, porque eu não fazia quadrinho, né? E a galera me respondeu, né? Ficou, deixa quieto. Só que vendo a minha deficiência de trabalhar com quadrinhos, naquele mesmo ano eu comecei a participar do Inktober. E tentar fazer uma coisa de narrativa, né? Se forçar a fazer. Inktober é uma boa porta de entrada, né? Exato. E mesmo pra você poder se forçar mesmo. Se regrar, né? Tipo, eu tenho que postar hoje essa coisa, se não me afloro. E aí a minha esposa olhou e falou assim, caraca, bicho, tá ficando legal isso aqui. Você não manda esse aqui pro pessoal lá? Ela insistiu tanto, eu mandei. E aí o Gil me respondeu. E aí falou, ó, a gente não tá mais precisando pro GP quântico, mas eu tenho esse outro projeto aqui, que é bem interessante. E ele me chamou pra participar de um álbum chamado Quimera, que saiu pela editora Sesi. São quatro histórias, aí eu ilustrei a capa e a história do Jun. Dali pra trabalhar no Japão, foi um pulo, né? Porque ele já me chamou pra participar. Você só, você exclusivamente só desenha? Você nunca te tentou também, tipo, ah, vou escrever aqui a minha história também? Fazer alguma coisa ou não? Eu já tentei, mas é. Nunca rolou o outro jogo. Eu tenho muita vontade de escrever, mas eu não vejo como fazer isso agora, porque eu preciso estudar. Justo. Eu acredito que eu não... Você entrou primeiro e agora você tá se inteirando. É, eu vejo o que o Jun faz, eu recebo o roteiro dele. Eu sei que é trabalhoso pra caramba, vendo o trabalho que ele faz. Então, por enquanto, eu não me arrisco. Quais tuas inspirações que fez você entrar de cabeça, cara, que você vê como exemplo? Aliás, você pode mostrar as imagenzinhas bacanas, pessoal, ver a arte do Edu aí. Então, acho que o que eu gosto mais de desenhar é esse estilo de mangá, um pouquinho de comics, assim. Eu acho que Oda, né, me inspira bastante. Gosto muito do traço do Yusuke Murata. Acompanho o Yusuke Murata desde a época do iShield 21. De novo, a camiseta de Pokémon dele, que vocês não devem estar conseguindo, é do Yusuke Murata desenhando Pokémon. Que é fantástico, né, tio? Sensacional. Como eu vi, quase enfartei. Aliás, os mangás de Pokémon são muito bem desenhados. São, cara, é bem que são, mano. A gente não espera isso, mas são mesmo. Eu gosto muito do Horikoshi Kohei agora também, do... Mahiru Academia, né? Mahiru Academia. Acho o traço dele muito detalhado, assim, bem trabalhado. E... Ah, quem mais? Oxe, a vida. É tanta gente. Pode ser parte de HQ também, tipo, você falou que dá uma misturada um pouco também, né? Caiu sua vez de fazer perguntas. É, tipo, peraí, de HQ tem alguém que eu... Porque eu vejo o seu traço pensando, tipo, não é tipo 100% mangá. Você fala, não tem alguma coisa ali também, né? Eu não sou puritano, assim, de mangá, esses caras que acham que não... Que a HQ não presta. Mas eu não... Tem uns caras... Que tem uma galera que é assim... Olha, hoje em dia tá um pouco... Fuck the US! Hoje em dia tá um pouco melhor, mas quando começou a estourar mangá, anime, assim, a cultura, não só passar, sabe? Tipo, os anos 2000 ali, claro, não. O pessoal não era só... Você não podia só gostar de anime e mangá. Você tinha que odiar quadrinha americano. É, eu não chego a ser assim. É, acho que... Mas eu não acompanho. Eu acompanho muito filme, então eu sou muito... Poser. Poser, eu sou muito poser. Eu acompanho os filmes. Mas eu... Quando eu digo que eu gosto de misturar com cartão, é mais com desenho animado. Claro, claro. Parada meio... Meio... Adventure Time. Eu adoro. A gente trouxe os caras do Nindinha aqui. Que ele é o... E eles falam exatamente isso. Tipo, ó, a gente pega muita coisa de anime, de mangá, mas dá pra misturar, tipo, com Adventure Time, sabe? Fazer uma coisa que vira um híbrido dos dois e é legal com os dois lados, cara. Porque a gente fala com toda animação, né, gente? Sim, cara. Exato. Aquele negócio de... Ah, não é... Não é gibi, é mangá. A gente tira sarra e tal, mas... Cara, é tudo gibizar. Aí é tudo arte sequencial. O Jun foi pro Japão, ele disse que postou uma foto da sessão lá da... É, na livraria japonesa, a sessão de mangá, tá escrito Comics. E aí tem uma galera que quer ficar puxa. Só pra deixar os puristas do lado de cá. É tudo gibi, cara. Mas é que nem o... Sabe, aquela coisa de falar assim, ah, Tokusatsu é o que é feito no Japão, então você não pode chamar de Power Rangers Tokusatsu. Se você vai no Japão, eles chamam o Vingador de Tokusatsu, sabe? Tipo, é tudo junto, sabe, gente? Não precisa separar tanto assim. É, os caras que querem ser mais japonês que japonês, né? É, tipo isso. Ó, o Raul já mandou outra perguntinha aqui. Fala, o mercado autoral vem crescendo muito no Brasil, de fato, realmente. Mesmo assim, ainda é difícil chegar no público. E realmente é. Vocês acreditam que a aceitação do estilo mangá é mais difícil? De ter aceitação do grande público? Ou, tipo, já ficou pau a pau com o quadrinho normal? Caio, faz um favor pra mim. Mano, presta o gibi deles, que eu quero dar uma olhadinha enquanto você faz perguntas. Um só. Poxa vida. É difícil, é difícil, é difícil. Mas é. Mas assim... Na experiência de vocês. Fazendo eventos, a gente saca que... Que a galera que consome o quadrinho geral, assim, aceita bem o mangá brasileiro, sabe? Mais do que o contrário, você acha? Tipo, a galera do mangá, às vezes, torce mais o nariz ou não? Tipo, fica meio... Não tem muito como saber, porque a galera... É, já tá lá, né? A gente não sabe se tá chegando, né? Tem bastante gente que acompanha o mangá, que é amigo meu e que eu conheço das redes sociais, que chega e elogia o trabalho e segue e compra. Mas a gente não sabe qual é a proporção, né? Se a galera do mangá não tá chegando, sabe? A gente não consegue mensurar isso. Fica difícil quando não é aquela coisa de banca, sabe? Que você tem os números pesados, tá, aqui, é isso, né? É, e até porque nas redes sociais, assim, o pessoal, às vezes, comenta muito, fala muito, aponta o dedo pro trabalho brasileiro, mas no evento, o pessoal não chega na nossa cara e fala assim, o seu trabalho é feio. Olha, você ser um... Já ouvi história. Olha, você ser um hater ou troll ao vivo, meus parabéns pela coragem, mas puta que pariu, né? Vamos lá. Esse é um hater e troll de uma coisa que nem é divulgada da maneira correta, é, né? Vira uma coisa meio... É, eu tô vendo aqui, na verdade, o trabalho de vocês tem uma qualidade muito boa. Tem uma coisa também do tipo... Eu vejo influência ocidental nos seus traços, Eduardo, mas ao mesmo tempo tem aquele... Aquele jeitão de... Aquele quê? Aquele quê de... Aquele quê de... 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 Dos... Do... Eu queria falar de Tokusatsu, mas eu queria falar do Shonen, exatamente. Do Shonen que a gente acompanha. E o bairro que ele fala aqui, o bairro Manipônia, é liberdade, né? Vocês são a Tacos Sujos, além de tudo, é liberdade. Faz parte, né? Sempre tudo de um. Mas é legal escrever sobre o que você conhece, né? Claro, claro. Faz parte. Até conversa no final dos volumes, né? Até queria saber um pouco do roteiro, como é que você chegou nessa história. Inclusive, no Romaria também, que a gente conversou um pouco, eu sempre tento trazer um pouco da minha vivência aqui, ou das influências brasileiras, que eu acho que isso é um diferencial que a gente tem, né? Os mangás que a gente se apaixonou, são coisas que acontecem em Ikebukuro, em Shinjuku, aqui a Bara. Que é legal você conhecer coisa nova, é bem interessante. Você vê, ah, o que tá acontecendo lá, mas também dá pra ser aqui, né? Tipo, exato. E, tipo, tem coisas na liberdade que não tem no Japão. Tem coisas, tipo, se for fazer uma história sobre o Bexiga também, tem muita coisa aqui no Brasil que... Tem muita coisa aqui no Brasil que a gente... O pessoal tá começando a contar a história, e é uma coisa que eu queria passar pra coisas do mangá. Total. É... Digam, a gente falou... Não, e uma coisa que eu ia falar, é... Quando você escreve sobre a liberdade, é... Também é, de uma certa forma, pensando assim, nas novas pessoas que vão escrever roteiros pra mangá. O cara fica pensando, às vezes, vou escrever uma história ferrada em Tóquio. O cara nunca pisou no Japão. É. Não sabe como é que é Tóquio, não sabe como é Nova York, não sabe coisa nenhuma. Às vezes, o mais simples é o melhor, né? É, porque se você for fazer uma coisa em Tóquio, você vai ter que... Só de pesquisa... Pesquisar pra rua, né? Só de pesquisa iconográfica, você vai ver... Ah, essa rua leva até tal rua, seja... É muito tempo de trabalho. Se você fizer sobre o seu bairro, é metade do trabalho. Eu sempre gostei daquela mentalidade do Stan Lee, sabe? Que fala, ah, eu moro em Nova York, então vou falar assim dos bairros que eu tô, tá ligado? Que é legal, tipo... Ou então você faz que nem o João... O Silvio João fala assim, bronx. Tipo, pá, aqui, ó. O Silvio João é que já esteve aqui. O A bronx do João existe na cabeça do João. Não é bronx. A bronx do João é do lado de Rio Claro. É do lado de Rio Claro. Isso é importantíssimo, cara. Se você não conhece nada... Não, se eu fosse fazer algum roteiro, eu ia escrever, sei lá, Tocuro Vido lá de Sorocaba. Vamos embora. Osasco. Não, Osasco seria uma prisão gigantesca. E já doé. Osso. Você tá focando um pouco mais no Japão. É difícil, cara. É quase impossível. Focando mais no Japão em si. Pra galera que não conhece, o que é, tipo, o Japão, o que é? Bom, Japão... Fala aí da briga. É, conta a história desse rapaz aqui, o Jota. Ele é o guerreiro guardião da liberdade, mas não do conceito. Negro. É do bairro mesmo. Ele defende o bairro da liberdade e de ameaças externas, né? A briga do nome foi porque o pessoal achou estranho, né? A escolha do Jum, do Japão. E o Jum bateu o pé que tinha que ser, porque tinha essa sonoridade, né? Do Japão! A primeira história, inclusive, saiu numa coletânea, o Imaginários, volume 3. E daí, quando eu mandei com o nome Japão, e daí eles pediram pra mudar pra origami, que era o tema da história. Tudo bem, era uma história fechada. É nesse aqui, né? Exato, a gente redesenhou. E depois, quando foi fazer série, eu potei, ah, tem que ser Japão. Agora vai ser Japão, né? Daí, eu não lembro exatamente como foi tudo, mas eles não gostaram. Teve uma época que tinha um subtítulo pra ficar com cara de título de tokusatsu, né? Era Liberdade, Notsurugi, Japão. Era isso, né? Era, era. Mas qual era a treta dos casos? Era, tipo, o título não chama atenção? É difícil de falar? Tipo, de repente, não significa nada específico, né? Mas não sei, não sei qual que foi a treta. É, foi alguma coisa assim. Mas pra mim… Essas partes editorial, nunca dá pra saber. O que passa na cabeça dos caras, né? Isso é parte do processo, né? Porque algumas coisas você tem que abrir mão, algumas coisas você tem que deixar. E outras coisas que são importantes pra você, você tem que bater o pé, né? É, isso a gente até tava falando um pouco em off, como é esse negócio, né? Que vocês não fazem, tipo, ah, eu escrevi aqui em casa, passo pra você, a desenhou, acabou, né? Não, passa por muito mais pessoas. É, tipo, é um trabalho de verdade, gente, né? Mesmo se a gente estivesse fazendo independente, provavelmente a gente ia dar pra outras pessoas. Claro, hein? Poderem revisar, poderem dar um toque. Produção! Faz aquela vírgula sonora pra gente dar um respiro, vamos lá. Que aqui é tipo a fase do Mário, entendeu? Na água. Quanto tempo vocês levaram na produção de cada volume? Ixi, porque agora vocês estão no dois, né? Vocês estão no dois ainda, né? Isso, a gente lançou o dois na CCXP agora. Como é que foi lançar lá? A recepção foi muito legal, foi muito boa. A gente… Tava muito cheio o evento. É, tava bem cheio. Todos os dias estavam muito cheios, porque esgotou o ingresso pra todos os dias, né? Então, todo dia era sábado. Aí, a gente… Eu gostei da cara dele, todo dia era sábado. E aí, ele olhou assim pro Mário. E aí, ele tocou com o violino que ficou na minha cabeça. Escorreu uma lágrima. Não, e aí, eu rio o suor das pessoas. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. E aí… Mas assim… Eu tô lembrando. Mas assim, em relação à produção, o… Como eu tinha explicado, né? O John me chamou pra fazer o Japão, mas eu já entrei meio que no meio do processo, né? Como ele disse… Andou com o carro andando. É. O primeiro… Esse origami, ele saiu numa coletânea da Imaginários da Draco. E aí, eles deram um ok pro John começar a série. Quem ia fazer a arte era um outro amigo nosso. O Pablo. E… Só que ele não tava com tempo. Ele não conseguiu concluir. Aí, o John foi me chamando pra poder ir concluindo os capítulos que ele não podia. Mas você, continuando os desenhos dele, não fazer do zero. Não, não. Ele tava fazendo capítulo 1 e 2. Aí, eu ia fazer os capítulos 3 e 4. Ah, tá, tá. Só que aí, eu terminei o 3. Aí, fui fazer o 4. Aí, ele terminou o 1, mas ele não ia conseguir fazer o 2. Aí, eu fiz o 2. Aí, eu falei assim… Quer saber? Já faz logo. Quando foi ver… É, aí, ele não ia mais conseguir continuar no projeto. E aí, eu entrei pra valer, né? Eu já refiz o capítulo 1 também. E daí, a gente seguiu. Era muito diferente o traço dos dois? Ou você foi justamente atrás do Edu porque era parecido ou não? Não, não tem nada a ver. É bem diferente. Inclusive, eu tive que… Toda a parte de character design dos personagens no primeiro volume são feitos por ele. Até o capítulo 2. E aí, eu tive que me adaptar ao que ele tava fazendo. Mas aí, agora, deu pra seguir de boa, assim. Não tem… Foi pegando o jeito ali também. O traço dele é lindo, é maravilhoso. E ele tá fazendo outra série agora, o Paragman, né? Essa é a série autoral dele, que ele já tava fazendo na época. E ele tá fazendo algumas coisas pelo Catarse agora também. Ah, legal. Sensacional. Muito bacana. Cholou. Passa perguntas, Caio. Se vocês falaram até o Catarse, acho que até é bom entrar nisso. Tipo, toda vez que a gente traz gente que desenha aqui, fala que é meio inevitável chegar nessa parte de crowdfunding, de como mudou, como seria antes e como tá sendo agora. Quando o capitalismo está em crise, nós temos que fazer vaquinhas para nos sustentar. Como que vocês encaram essa parte, assim, do contato direto com o público mesmo, investir nisso? Experiência com Catarse é só comprando as coisas dos camaradas. Olha, isso já é experiência pra caramba, vamos lá. Eu tenho muita vontade de participar. Eu, inclusive, falo com o Jun da gente poder fazer algum projeto, alguma coisa lá, mas por enquanto não fizemos nada. O Jun tem mais experiência por causa do Romaria. É, o Romaria foi todo pelo Catarse, né? O Romaria, a primeira edição foi inteira pelo Catarse. Foi bem corrido, mas a aceitação... Foi bem pra caramba. Tô vendo aqui. Ah, foi ok. Foi corrido, foi no limite ali. Mas foi um primeiro também, então... Toda experiência a gente pretende fazer novamente. Mas como o Japão sai por editora, então a não ser que a editora decida fazer pra Catarse, a gente vai continuar fazendo. Mas se vocês fizessem uma coisa separada, né? É, seria uma coisa separada. Um outro projeto, alguma coisa assim. Daí, crowdfunding não exatamente, mas a gente tem agora, a gente tá publicando online no Noise e Mangá, né? Com o Max e o Kaji. Então, tem uns três. É uma plataforma que a gente lançou um pouquinho antes da CCXP. É um site nosso, em que o Max, o Kaji, o Jun e eu, a gente publica Quack, Tools Challenge e Japão. De pouquinho em pouquinho, assim, pra galera poder acompanhar. E de graça. Então, quem não conhece as séries lá, pode entrar noisemangá.com. .com, né? .com, é. Sem BR. Isso é bem legal. E noise de, tipo, noise de barulho, mas é tipo noise. Isso é bem legal, porque às vezes a coisa que você fala, ah, eu queria muito, mas eu não sei onde achar, sabe? Tipo, ah, eu não consigo comprar físico, mas queria ver. É legal ter as opções, né? Sim, sim. O origami, inclusive, tá lá inteiro. É tipo, capítulo zero de Japão. Quem quiser acompanhar, entra lá e dá uma lidinha. Muito bacana. Estamos no meio da entrevista ainda. Ó, já mandaram mais perguntas aqui, ó. Bom, falaram, a gente falou um pouco disso, mas falaram qual a importância de eventos como a CXP e o Artists' Ellen na divulgação. Eles falaram que foi bem legal, mas e aí, tipo, pra especificar. O John esse ano tava de convidado. É mesmo, né? A CXP virou um polo interessante, né? Pra quem quer ser quadrinista, quem já é e precisa vender, né? É, antes da CXP, esse era mato, né? Era a gente morria no meio do caminho. Picado por conta. É, não tinha muitas opções. Tinha os guerreiros lá, que são os quadrinistas que faziam quadrinhos naquela época, eles são guerreiros. A CXP, pô, a galera que dizia, era em Friends Love, ficava... O próprio Fick, antes, né? Sim, o Fick tava começando, né? O Ivan da CXP, ele veio do Fick. Tinha o pessoal do Quarto Mundo, eu acho. Era um pessoal que tinha que desbravar mesmo. E a Comic Con abriu esse espaço pra todo mundo entrar lá. Então eles foram muito importantes. Não vou falar que tudo foi graças a ele, mas boa parte desse cenário que a gente tem hoje é graças a CXP e aos eventos que começaram a seguir o padrão deles. É, só o tanto de gente que passa, né? Tipo, o número de pessoas, bruto mesmo, é muita coisa. E não é nem só isso, porque assim, eles começaram a deslocar, depois de um tempo, eles começaram a deslocar a artes, ela ir pro meio do evento e transformaram realmente no coração do evento. Exatamente o que você falou. Ele começou sendo uma coisa meio, tipo, à parte, ah, tava ali num cantinho, agora é o West Side. Tem, tipo, cinco meses. Aí não, agora é em volta do West Side, né? Eles viram que tinha realmente uma galera vindo atrás de quadrinho BR e sentiram isso e resolveram fomentar. Sim. Precisava disso faz um bom tempo já, né? É, que mais iniciativas como essas possam surgir, né? Porque o nosso mercado não é, tipo, uma cena, né? É uma cena, a gente... Tá lá, sobrevive, as pessoas alguma vez existem, ninguém ganha dinheiro. Esse é o complicado, né, cara? Pelo amor de Deus, não vou pedir pra vocês falarem isso, eu vou mostrar em suas contas bancárias. Ah, tá, deixa eu ver o negócio. Mas como que fica a situação... Tô bem, tô rico. Mas como que fica a situação financeira de trabalhar com quadrinho, tipo, trabalhar com quadrinho no Brasil? A questão de evento, quando a gente fecha, assim, tipo, zero a zero... Já tá no lucro, na verdade, né? É, C6 XP a gente consegue levantar algum, é bacana. Mas no geral, o resto dos eventos do ano, assim, é... É mais precário. É, se a gente fechar ali... É bom vocês mandarem a real, porque muitas vezes, tem muitas pessoas que entram nesse mercado, às vezes, com muita ilusão. Às vezes, é a questão... Idealiza muito. É aquela coisa, você fala, ah, eu vou fazer quadrinho, eu vou virar o Maurício de Souza, que bate recorde na América Latina. Pô, da hora, você pode até virar, show. Se você virar, parabéns. Me contrata. É difícil, né, cara? O mercado editorial pra todo mundo já tá meio merda. Imagina pra quem tá começando, brasileiro, fazendo uma coisa autoral. É difícil, né, cara? É, o tanto que eu tenho outro emprego, né, que eu espero que eles não estejam me vendo agora. Mas o Edu... Os artistas costumam conseguir trabalhar fazendo freela, normalmente, então é assim que a gente sobrevive, né? O quadrinho vira ali... Se ele se pagar, tá bom, por enquanto. Hum, exatamente. Não, tudo é difícil, Caio. Coragem, precisa de coragem. Tudo é difícil, se dá topa na cara. É, é o seguinte, esses artistas precisam de financiamento, precisam de ajuda, precisam de fomento, precisam de impostos menores. Uxi, nasceu, acho. Pra imprimir o papel bonitinho. Né? Fazer as coisas bacanas. É, voltando no negócio que vocês estavam falando do Japão, percebi que a gente se desviou completamente e não falou qual é a história do Japão de verdade. Ah, é? Agora que eu vi que a gente foi pra um bar, tem gente imensa. Então, um volta e fala, tá, beleza, tem o cara que é o guardião da liberdade. Isso, ele é o guardião do bairro. E tem uma sociedade se levantando no bairro ali, querendo mudar a cara da liberdade. Caio, vai conduzindo a entrevista que eu preciso pegar meu carregador, tá perdido a minha mala, acho que tá lá fora. Mas vai conduzindo. E não roube meu lugar. Não roube, não prometo nada. Você vai por aí ou vai por aqui? Aí, então vem um pouquinho mais pra frente aqui. Peraí. Isso aqui é a prova que o programa é ao vivo, gente. É importante, né? Faz parte. Se não fosse com um vídeo, a pessoa nem ia saber. A pessoa só ia rapidão, acho que ninguém nunca ia saber. É verdade, sem o vídeo. Fazer o quê, né? O futuro. Manda aí, fala. Mas aí, isso tem essa sociedade secreta se levantando ali, querendo mudar a cara do bairro. E o Jota tá no caminho deles, né? Então, o primeiro volume, você meio que descobre como que eles estão trabalhando, como é que é essa céu que chama, né? E aí, no volume 2, já tem uma temática mais voltada pra culinária, pra gastronomia japonesa. É, então, eu tento escrever, pelo menos, de uma maneira que cada volume tem uma história fechada, mas que, aos poucos, você vai construindo a história dessa organização. Isso ia ser justamente a minha próxima pergunta. Tipo, eu tenho que começar a ler do capítulo 0, daí vou pro 1, daí vou pro 2? Ou, tipo, se eu achar o 2, dá pra ler? Eu vou entender mais ou menos? É seguidinho? Como que é, tipo? Eu acredito que se achar o 2, você vai conseguir entender. Mas o ideal é pegar o primeiro também, que é quando começa a história da céu, que é esse grupo. O volume 0 é uma outra história, que também é a origem do personagem. É fechado, é a origem. É. É meio que uma curiosidade, pra você saber como é que os personagens se conheceram. Mas já dá pra acompanhar do volume 1 pra frente numa boa. Não é imprescindível pra história mesmo, né? É, é sim. É mais uma curiosidade mesmo. Em questão dos personagens, vocês têm, tipo, acho que aí é mais curio do que com você, mas, tipo, sei lá, tipo, inspiração, tipo, o Jota, ele é parecido com alguém, com algo, você tirou de algum lugar, de onde veio? É, alguns personagens são inspirados, assim, em pessoas que eu conheci, que eu estudei. O Jota, tem... Todos na vida real, né? É. A gente pega alguns arquétipos da vida real e mistura com os personagens de mangás e coisas assim. É, é legal que você já entra num terreno que, assim, é... Claro, os mangás e os animes japoneses geralmente são divididos em shonen ou shoujo. Tem as demografias ali. É, mas você não faz crônica, né, cara? Você tá falando de uma crônica da vida comum. É. Que muitas vezes pode ser extraordinária. Com espadas... Com espadas e explosões. Tirando esse detalhe, é quase igual. Quem disse que não existe crônica com coisas extraordinárias? Mas, ó, a galera quer saber. Cadê o volume 3? E aí? E aí? Então, você tinha falado, você tinha perguntado do tempo da produção. Entre o volume 1 e o volume 2, foram dois anos e dois filhos. O louco! Dois anos e horas! Então, é... É... Conseguimos lançar esse agora. A nossa ideia é lançar na CCXP do ano que vem ou até antes. Mas, dependendo se a gente conseguir lançar no Anime Friends no meio do ano, legal. Se não, fica pra CCXP. Mas, a gente não vai correr pra poder deixar... Claro, né? Sempre é. Explica pra galera que não faz a menor ideia de como funciona, acha que o cara olha pro mangá e ele surge e pronto. Como que é, tipo, o processo, tipo... Tipo, do zero. Tipo, como que é? Tipo, você pensa, escreve rapidão, já manda rapidão. Ah, faz aí! Tipo, não. Como é que é? Tipo, passo a passo. Vamos lá. Eu queria que fosse assim, né? Mas, é... Bom, primeiro que o planejamento da série... Então, perguntaram quantos volumes vão ser. É... Esse... Essa história do Japô com a Cell e tal, tá planejado pra seis volumes. Pode ter algumas... Tipo, se a editora falar, corta no próximo, a gente não tem o que fazer. Se a editora falar, tá vendendo muito, continua. Não... Acho difícil, mas... Vai ser o One Piece do Brasil, né? Tipo, vai indo. Acho muito difícil, mas dá pra ser mais. Mas, tá planejado pra seis. E esse planejamento tá pronto desde 2015, mais ou menos. Tipo, tem algumas mudanças, obviamente, mas... O planejamento tá pronto. E a partir daí, depois eu tenho que desenvolver a história. Então, nesse momento, hoje, a gente recebeu o feedback do... Da sinopse do volume 3, que eu mandei faz pouco tempo também. Vocês mandam só, tipo, o básico mesmo? Não sei se lá, tipo, um parágrafo falando o que vai acontecer ou não? Tem que ser, tipo, um manuscrito, como que funciona. Não spoilers! Não, claro, claro. Nesse caso, tinha uma página, mais ou menos, de Google Docs? Uma página e um pouquinho mais. Explicando... São quatro capítulos, né? Cada volume. E o John explicava exatamente o que ia acontecer em cada capítulo. Sem fala, sem nada. Claro. Explicando exatamente o que acontece em cada uma das situações. É o pitch, né? É, assim. E daí tem a descrição dos personagens também. Isso. E ele descreve os personagens que aparecem, os novos que estão surgindo, os que já apareceram, que tiveram alguma mudança. O quanto o editor, no caso, interfere e fica parecendo o maior ruim, mas acaba sendo o tempo mesmo. O quanto o editor interfere nisso? Tipo, você fala, ah, então... Ah, tá o personagem aqui, não, corta esse. Você tem que tirar ou não? Você fala, não, acho que não. Ele é imprescindível pra história. É, tem sempre a discussão, né? Tem sempre espaço pra negociar. É, hoje a gente recebeu o primeiro feedback, então a gente ainda vai responder, é, justificar algumas coisas que eles pediam pra mudar, algumas coisas a gente provavelmente vai aceitar em algum momento. É, a gente vai brigar até o fim. Esse bate-volta, geralmente, esse bate-volta é só, tipo, ah, história é essa. Você fala, não, história tem que ser essa. Ah, não, é essa. Dura quanto tempo só essa parte de conversa? Isso, varia bastante. Como ninguém é profissional, né? Então, às vezes, demora mais que ele tá ocupado fazendo outra coisa. Agora que é o final do ano, então acho que ele vai ter tempo. Mas, por exemplo, o volume 2 demorou bastante. As respostas, tipo, tanto quando o editor respondeu, mas depois que ele respondeu, pra eu responder de volta, eu tava ocupado com alguma coisa, demorei, demorava um mês a resposta. Isso, na verdade, deve ser uma das coisas, a parte que mais demora, dependendo se for ver, né? Tipo, até tem exatamente o que vai ter que ser feito. Não, a parte mais demora é o desenho. É o desenho. Porra, Edu. É o desenho. Caraca, Pedro. Você pensa assim, eu pensava em fazer ilustração justamente porque dava trabalho, né? E aí, depois que eu comecei a fazer quadrinhos, eu gostei tanto. Mas aí ficava com essa coisa na cabeça. Ou você desenha o personagem principal e ele fica muito da hora. Você fala assim, putz, ficou muito bom. Faltam só mais 82 vezes. Mais 82. Tem que ficar igual, né? Mais 82 vezes que eu vou ter que desenhar esse cara. Vamos lá. E tem aquele efeito, né? Dos primeiros quadrinhos que você desenha e depois que você já pegou o jeito, né? Pois é, então. E o volume 1 tem muito disso. Porque eu comecei a desenhar pelo capítulo 3. Aí depois eu comecei a desenhar o capítulo 4, tive que voltar no 2 e fiz o 1. Dá, é visível. Dá pra perceber. É visível. Não, pera. Dá pra perceber vocês que fizeram ou o leitor. Acho que o leitor percebe. O leitor deve perceber. O leitor deve perceber. E aí, assim, no volume 2, eu já fiz na sequência, assim. Então, já não tem tanto esse baque. Mas tudo bem. Em época de Tarantino, o leitor deve até achar charmoso. É, né? Pega nada. Não, mas já rolou, Gil. Você já chegou naquele ponto de você olhar, tipo, lá, os primeiros desenhos que você fez, profissional mesmo, não, tipo, ah, desenho em casa, não, tipo... Aqui na rádio, os primeiros programas do carro, por exemplo, é mais desgraçado. E você olhava, nossa, que merda. Porque eu acho que todo mundo que trabalha, qualquer tipo de arte, não importa o que seja, chega um povo e fala, nossa, eu era horrível, sabe, Gil? Todo mundo que trabalha. É, todo mundo que trabalha, ponto, exato. Bobear não precisa nem passar dois anos, três. É, tipo, no dia seguinte, você vai... A página que você fez ontem. Você fala, que merda que eu fiz, né? E você acorda no... E aí tem isso, né? Porque você tem prazo, você tem que correr pra poder entregar o projeto a tempo do evento e não sei o quê. Então, assim, refação... Tem aquela lambeacria, né? Aí tem a retrabalho. Refação, assim, é o mínimo pra você poder cumprir o prazo. Eu acho que você ser um pouco mais perfeccionista pra esse tipo de trabalho é complicado, né, cara? Porque você não vai ter o tempo hábil pra... Não é, tipo, fazer de qualquer jeito, lógico, mas... Você fala, não, tem que deixar essa página perfeita. Não vai sair nunca, né, cara? Não, é. Você tem que praticar o desapego, tocar o barco, fazer o que você conseguir. Faz parte. E aí você vai melhorando no processo. E isso é muito bom também. Você não ficar se apegando e olhar lá pra frente, né? Eu vou estar melhor quando eu terminar o próximo volume. E aí no próximo, melhor ainda, sabe? Porque senão o negócio não sai. Olha, agora eu acho que a gente vai ser obrigado a perguntar. Se eu falar, ó, beleza, o roteiro é esse. Tá aqui, Edu? Quanto tempo é isso? Pô, queita merda. Então, eu... A minha ideia pro volume 3 é terminar pra Anime Friends. Mas aí o Jun já chegou com a novidade aí hoje. Eu não sei se... Cortou a da... E aí o prazo é sempre pra ontem, né? Provavelmente, eu quero pro Anime Friends, mas se não tiver... Até porque a gente tá conversando com o editor e tudo mais. Pode ser que isso acabe demorando um pouco mais. Se não for, pro CCXP vai estar aí. Volume 3 de Japão. Uh, louco, louco, louco. Vocês têm um... Peraí. Produção! Virgula sonora, vamos lá. Como que os últimos 10 minutinhos do programa? 10 minutinhos, vamos lá. Vocês têm um... Falou pra caramba do Japão, outros que fizeram antes. Vocês têm outros side, os projetos de side que vocês estão fazendo além do Japão ou não estão focando nesse? Tem o Chooser, né? Que o quê? Vixi, isso é uma história que... Era pra ser pra uma coletânea, a coletânea não deu certo. E ele tá pendente faz uns 2, 3 anos. 2, 3 anos. É. E aí agora eu tô desenterrando, tô trabalhando nos personagens. E é uma parada que eu queria muito fazer, eu já tinha falado com o Jun, e que era trabalhar com essa coisa de JRPG, assim, essa estética do... Final Fantasy e Dragon Quest. É, Dragon Quest. É mais... Qual é o nome do outro lá? Que eu amo, Shining Force. Shining Force, eu amo. Ninguém conhece Shining Force. É, Shining Force é do Mega Drive, não é, né? Shining Force 2 Mega Drive, é. Pô, louco. Meu jogo favorito. Nossa, foi longe. É, eu tô só velho, velho. Acabei de fazer uma pesquisa de 100 horas, Dragon Quest 11. Meu Deus. Pesquisa. E aí, a gente tá nessa, assim, eu tô desenterrei lá, começando a trabalhar nisso, porque a minha ideia era que a gente pudesse fazer isso esse ano, assim, ou lançar pro FIC, ou lançar pro... Mas é uma coisa em escala bem menor, né? Não é tipo... Ah, sim, não, não, não. É uma parada de 20, 30 páginas no máximo, que a gente quer fazer, e tem um... Tem essa pegada medieval e tem um... Pra sair um pouco da questão de moderna, vocês vão mudar os ares. É, vai ter essa pegada meio RPG, assim. Isso, é tipo aquele livro de RPG que você escolhe sua aventura. É isso. Tem um pouco disso. Chama Choose Your Character, você, no começo, escolhe o personagem e aí você vai seguindo pelas páginas e tomando algumas decisões. Tipo aqueles livros de RPG. Caralho, eu adorava isso. É, a gente quer fazer... Os caras estão levando o Rúlio Cortázar pros mangás. Pra quem não sabe, conhece o Jogo da Amarelinha? Sim, aí... Conhece o Jogo da Amarelinha, produção? É um livro? Pô, as outras vão ter a menor ideia que eu tô falando. Eles não nem sabem o que fala. É um livro que você começa a ler e aí você pode escolher as partes que você lê. É, tipo, pule pra página tal. É, tinha um jogo. Tinha a coletânea Enrola e Enrola, algo assim que eu jogava. É, tinha vários desses, cara. Nossa, maravilhoso. É, depois os RPGs. Os RPGs. Os RPGs. Ou então, o programa da Globo, você decide. Você decide, ó, cara. Não deixa de ser, mano. É tipo isso. E aí a gente vai fazer com essa temática de RPG. Que legal, cara. Eu, pelo menos, tô bem empolgado. Ó, vocês já estão convidados? Já me antecipa? Manda aí, manda bala. Pra vocês virem aí no News Games ou pro próprio anime? É, né? Ou nos dois? Não, se você der o News Games e falar de Shining Force, pelo visto, ele fica aqui duas horas. Pô, pô, pô. De hoje, pô. Não me provoca. Faz um especial. Não sei. Que ideia vocês viram... Não é questão de inveja, não. É aquela inveja boa. Vocês viram que um outro quadrinista, um outro roteirista fez e vocês queriam ter tido. Caraca, velho. Ele vai rir muito de mim agora. Agora eu tô curioso. Vamos ver se a gente ri junto. É aquela pergunta pra pegar fogo, né? É, deixa eu ver. Tem um maluco que eu gosto muito, velho. Os caras tiram até essa raiva de mim, que é o Raoni Marques. Tudo que esse maluco faz, eu gosto muito, velho. Raoni Marques. Raoni Marques. Ele tá fazendo agora, pelo selo do Omelete, aquele brutal. Ah, sim, sim. Ele fez a história do Badabacon. Obrigado, Badabacon. E fez outras histórias. Assim, tudo coisa de maluco, assim, sabe? É tipo o Mr. Luvas lá, o cachorro padeiro que sonha em ser boxeador. Você gosta de uma aspiração. Você gosta do HQ de briga do João, né? Isso. Mas pera, pera, isso é bem injusto. Todo mundo gosta do HQ de briga do João, cara. O HQ de briga do João, você pode não conhecer, mas você viu no Twitter. É, exato. Todos viram. Todos viram. Você conhece e nem sabe. O menino do fantasma dos dois pilares. Então, assim, o cachorro padeiro que sonha em ser boxeador. Eu queria ter tido essa ideia. Realmente, cara. Muito bom. Realmente. De alguma coisa? Tem muita coisa. Roteiro é fogo, né? Roteiro é fogo, porque todo mês você lê alguma coisa nova. Caralho, você tem dois pensamentos. Ou esse cara me plagiou mentalmente. Ou você fala, caramba, eu não pensei nisso. Uma das piores coisas que tem, você lê a coisa, caralho, tive essa ideia dois anos atrás. Ah, droga, né, João? Ah, divino quando eu leio uns artigos sobre uns jogos novos que saem. Aí depois o cara vira, aí depois o cara envelhece, fica gaga na frente da televisão. A televisão está roubando as minhas igrejas. Chapéu de... É, de alumínio. Nossa, a gente foi muito longe, quer dizer, João. As perguntas que eu faço sempre vão de bom longe. É, pra bem ou parar mal... E vão acabar caindo em terrenos que podem render o processo. Ah, isso aí. Uma hora ou outra, né? Normal. Uma hora ou outra. Quando chegar, quando chegar, teremos comemoração aqui. A gente soltaremos falas. Ó, pra fechar o negócio. Vocês falaram que vocês... Pra fechar o negócio. Pra fechar o negócio, né? Foi sem querer até. Vocês estão indo mais em eventos? O que vocês vão ir agora? Tipo... Onde vocês estão indo agora? Pra esse ano de 2020? Esse ano vai ser um ano complicado pra gente. Não sei o que foi. Pra mim, isso tá... É, mas... Sempre complicado. Agora, os dois maiores eventos de quadrinhos que são V&I, caíram no mesmo ano de novo, né? O FIC e a V&I de Curitiba. Então... Mas eu acho que eu não vou conseguir no FIC. Então, se der azar, assim, capaz do próximo evento ser Anime Friends, alguma coisa parecida. Provavelmente Anime Friends a gente vai estar lá. Porque o FIC é mais... É quando? Vai ser em maio. É maio, né? Mas eu não vou conseguir ir. Vai ter outro evento nessa mesma época que eu não vou poder ir. Mas sempre aparecem uns eventos menores aí em fevereiro ou abril. Então, provavelmente... A gente vai aparecer em algum desses. Tem que esperar aparecer também, né? Do calendário mesmo que a gente confirma que a gente vai tentar dar é o Anime Friends mesmo nesse CXP. E Curitiba, eu pretendo ir. Curitiba. Porque aceitarem. Legal. É sempre assim, né? Porque a gente... Fica a vencer, né? Tem que ver se a gente vai passar no processo lá da seleção. A gente fez a pergunta do Raul? Fez, fez. Do Raul Arthur. Ah, você fez. Você fez. Eu não sabia se você tinha citado ele. Também, deixa eu ver aqui se tem mais outras questões. Acho que não. Eu só agradecendo por falar umas coisas. O Caio, ó. O Caio tá vendo. Logo, logo o Caio vem aqui também, tá? Ah, é? Já tá na fila. Eu tô esperando pra ver se consigo trazer a Senpai Old School inteira, tá ligado? Vai ser tipo 15 negros aqui de novo. Já aconteceu antes. Já aconteceu coisa pior. Já aconteceu coisa pior. Gente, estamos chegando no fim, então. Estamos acabando. Estamos aqui ouvindo a maravilhosa Ike The Blessed Four com Kagonalaka no Bokuraua, que é o ensinamento de Caio. Caio, você tá fazendo uma fila indiana de pessoas pra Rádio Gui. O que teremos na semana que vem? Semana que vem, se eu não me engano. Quem que é na semana que vem? Cara, que a gente... Já ficou tudo marcado. Aumenta, mas não inventa. Não, eu já esqueci quem que era, mano. Produção é fogo, né? Lidar com Alzheimer. O pior é que eu esqueci. Não, o pior é que já tá tudo engatilhado mesmo. Já tô combinando com o cara. Eu já esqueci quem é. Desculpa se você tiver ouvido, pessoal misterioso. Maus aí, né? Mas tem muita gente pra vir. Vai vir o pessoal do Clube do Lame, tá vindo. As meninas vão voltar também. Jun, Eduardo, prazerzão recebê-los. Obrigadão. Vocês são super bem-vindos. Você tá cá. E, gente... Vai ter umas novidades legais que eu tenho que combinar ainda. Acompanhe no Facebook. Vai ter umas coisas interessantes. Curtam o vídeo no YouTube. Compartilhem nas redes sociais de vocês. Compartilhem, sobretudo, no WhatsApp. Eu quero ver esse vídeo. No WhatsApp da sua tia. Manda no grupo da família. A sua tia tem que entender o que é anime. Que eu tive que explicar anime numa reunião de negócio essa semana. Deu certo? Deu. Quer dizer, eu acho que deu. Mas veremos aí pra frente. O cara saiu pra comprar o Crunchyroll, né? Não sei. Vai saber. Vai saber. Ou então assistiu Pirato, que é pior. Vamos lá, então. Acabando esse programa. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado aos comentaristas. Ao Raul, que não sai daqui. Ao Jun, o Eduardo, ao Caio. Valeu, todo mundo, gente. Obrigadão. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.